Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês para que serve o projeto Lombok. Antes de iniciar a videoaula, quero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sino e deixem seu comentário. Na aula passada, nós paramos no ponto onde a gente criou uma entidade, no caso o produto. Tá, se você retomar as aulas de orientação objeto, geralmente quando a gente cria uma classe de entidade, é comum a gente criar métodos de acesso, que são os métodos getter e os métodos setter. Geralmente eu crio construtores, os construtores padrão e o construtor com todos os atributos. É comum eu criar o toString, que nada mais é do que o método que imprime o objeto. É comum eu criar o equals, que é o método para checar igualdade de objeto. E o método hashCode, que nada mais é o método para a gente conseguir trabalhar com tabela de espalhamento, para saber que posição o objeto se encontra, ok? Eu tenho praticamente três opções. Eu poderia fazer todos eles na mão. Eu poderia usar a IDE. A IDE aqui, você dá botão direito, source, e você tem todos aqui, ó. Gerar get set, gerar hashCode equals, gerar toString e gerar os construtores, tá? Mas o que vai acontecer? Para começar, essa classe que tem praticamente 20 e poucas linhas, 26 para ser mais exata, vai se transformar em uma classe de 100 linhas facilmente. E você começa a perceber que toda entidade você coloca get, set, equals, toString e hashCode. Tá. Até tem como usar a herança para a gente tentar dar uma burlada. Burlada não, né? Uma forma de evitar tanta repetição de código. Tá. Mas pensando nisso, foi inventado o projeto Lombok. Qual que é a ideia do projeto Lombok? A ideia do projeto Lombok é ele implementar para você coisas que são comuns. Coisas que você costuma fazer com frequência. Então, por que não deixar um projeto criar por você? Esse é o projeto Lombok. O projeto Lombok, ele tem suporte para a maioria dos ambientes de desenvolvimento. E então, a gente vai fazer o download para usar ele no Eclipse, ok? Para fazer o download do Lombok, você vem aqui na opção Download, ok? E você vai clicar nesse botão aqui, Download 1.18.12, ok? E vai fazer o download dele. Pronto, ó. Super simples a forma de você fazer o download do Lombok. Aí, agora, a gente precisa fazer duas coisas. Integrar o Lombok com o nosso ambiente de programação, que no caso é o Eclipse. E eu preciso também adicionar o Lombok ao projeto. Mas isso daí vai ser assunto para a próxima aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.